e olha aí ó oitenta quilômetros por hora ela não vai andar muito mais rápido que isso a minha dá no máximo 90 sem muito vento ó não tá muito estável se o vento bater de lado aqui já vai dar uma balançada nela e precisar parar muito bruscamente ela não vai parar tão bruscamente assim fala grisada tudo certo aqui tá tudo tranquilo e hoje eu queria falar um pouco sobre a honda bis c100 honda bis 100 a minha é uma 2005 quero falar que alguns pontos positivos negativos não tanto por grande experiência minha com a honda bis mas com a minha experiência com ela juntando a experiência que eu tenho de outras muitas várias motos que eu já tive olha o outro ele ele vai para um lado vai para o outro nem ele sabe para onde ele quer ir bom como eu comecei o vídeo falando eu vou dar logo os pontos negativos da bis é uma moto fraca é uma moto que não tem uma suspensão boa é uma moto que não tem um freio bom é uma moto que é uma moto por conta com o pneu vai assim tu faz eu bater no teu carro amigo fica paradinho ficar paradinho dá tudo certo tem os pneus e o fino então não te dá estabilidade o freio é ineficiente a moto é muito fraca e a suspensão bom suspensão bom suspensão nem existe né eu vou dar pau na titã hein beleza sandro a moto não tem tecnologia nenhuma né mas beleza sandro porque comprou essa moto tão ruim então sendo que hoje nós temos diversas opções de outras motos como uma pcx como uma n max motos com muito mais tecnologias mais modernas e zaz e zaz e zaz assim essa moto que é carburada bom eu expus esses pontos negativos são pontos que quem tá pensando em comprar uma bis hoje tem que tá ciente que cara a moto é isso tá a moto é isso aí que eu falei e até foi uma coisa que me falaram inclusive bá cara tem certeza que vou comprar uma bis ela é isso isso e isso ah e ela vibra bastante tem isso tem esse ponto também ela vibra bastante mas cara tu estando ciente desses pontos aí tem os pontos positivos olha só torque não existe deu uma subidinha a moto já não anda olha o idiota olha a merda tu estando ciente desses pontos agora a gente fala dos pontos positivos que são importantes de tu saber e aí cara tu tem que medir se vale a pena os pontos negativos medindo com os pontos positivos que são eles uma moto barata de comprar aliás ela é barata entre aspas porque cara eu encontrava moto 125 do mesmo ano mais barata tipo YBR talvez até IS da Suzuki mas é uma moto barata de certa forma uma moto que tem muita peça é extremamente fácil de encontrar peças pra ela mecânica super simples logo não tem muito que dar problema ah os cara tem que ficar de ladinho tem que ficar de ladinho tem que ficar de ladinho tem que conversar né o cagalhão então por ser mecânica simples a moto que vai dar muito pouco problema uma moto que por ter muito por ter vendido muito é uma moto que está há muitos anos no mercado aí mais de 20 anos no mercado qualquer mecânico sabe mexer numa bis principalmente as mais antigas por ser essa mecânica mais básica peças cara tem muita peça paralela para essa moto mas assim ó uma imensidão de peças paralelas para essa moto peças até de fato boas paralelas e extremamente baratas ah faz o seguinte meu se tu quer ir dar um espaço para moto ó vamos lá cara peças muito baratas mas e sim extremamente barata a mecânica dessa moto é muito barata o custo de manutenção da bis é absurdamente barato por as peças serem baratas e por qualquer mecânico mexer nela se é uma moto fácil de mexer então é uma moto que se torna com custo muito barato de manutenção é uma moto que faz bem mais de 30 km por litro pelo menos a minha eu medi com o carburador desregulado tava fazendo 37 km por litro pneus dessa moto entra no custo de manutenção né mas os pneus dela são absurdamente baratos e tu encontra de várias marcas aí vamos lá o bagageiro dela ela tem um bagageiro dentro embaixo do banco que cabe muita coisa assim ó muita coisa mesmo tipo serve realmente muita coisa serve um capacete mais algumas coisas então esse bagageiro eu vejo como um grande ponto positivo cara é uma moto se não quebra é difícil conseguir quebrar essa moto aqui a não ser que tu cuide muito mal deixe falta óleo enfim não faz a não faça manutenção básica é uma moto que não vai incomodar não vai dar problema porque é o tipo de motor que ela tem ele é um motor que ele gira pouco a engenharia que foi utilizado para fazer esse esse tipo de motor ajuda em ele ser um motor que não quebra fácil eu não vou conseguir explicar tecnicamente aqui mas eu vi uma explicação tipo esse tipo de motor que não é um motor que o cilindro cabeçote tal ele não é virado para cima ele é virado para frente dessas desse tipo de moto ele se torna o motor resistente a não quebrar não sei o motivo exatamente então assim é uma moto que a mecânica é interminável barata de manter a moto é muito econômica cara não paga IPVA no caso da minha não sei se é por causa da cilindrada ou por causa do ano talvez seja por causa dos dois porque ela é 2.500 cilindradas então assim velho é uma moto que para mim o custo-benefício é muito grande tipo assim o benefício é muito grande mesmo com todos os defeitos que eu já estava ciente ela é muito grande e tipo assim ó eu tenho uma moto 600 cilindradas uma moto forte para caramba para mesmo essa moto sendo extremamente fraca tendo 6 cv e não tendo um quilo de torque eu acostumo a andar com ela mesmo ela sendo muito fraca então assim para mim é um cara é para andar na cidade fazer esses esses deslocamentos a moto perfeita mas então é isso que eu tô segurizada esses foram os pontos positivos e negativos que me fizeram comprar uma ronda bis e que eu tô atestando agora na prática se te ajudou de alguma forma esse vídeo deixa um gostei aí um comentário